Olá, gurias e gurias, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, como prometido, eu vim trazer pra vocês a minha playlist de música sertaneja. Eu amo sertaneja, é meu ritmo de música preferida. Eu amo dançar, amo cantar, amo ouvir. E hoje vou contar pra vocês quais são as minhas músicas que estão na minha playlist, que eu tenho ouvido mais e que eu adoro. Então agora vamos lá às músicas. E a primeira música, não poderia ser diferente, é do Deus, o Wesley Safadão, Aquele 1%. A próxima música também é do Wesley, porque eu tô numa fase muito Wesley. Acho que eu e todo o Brasil estamos numa fase Wesley Safadão. E é Camarote. A próxima música é pra todo mundo que é ciumento e que tem um namorado. Senha do celular de Henrique Diego. Se não deixa pegar o celular, é porque tá traído. E tá mentindo alguma coisa, né? Se não deixa pegar o celular, é porque tá devendo. Enganando de papo contra alguém. A próxima música é um sertanejo com uma batida de fundo. E eu adoro, gosto dela, gosto de dançar, gosto da letra. E é Ela Sabe Ser Sexy, do Bruninho e Davi. Ela sabe ser sexy sem ser vulgar. Rapaziada toda querendo pegar. Ela sabe estilo sem exagerar. Trontor de sensual, de um jeito particular. A próxima música é Gelo na Balada, de Camila e Raniel. A próxima música é de um cantor que infelizmente não tá mais entre nós. E essa pra mim é a melhor música dele, a música mais bonita. Que é Se Que Sabe, do Cristiano Araújo. A próxima música é de uma dupla sertaneja que tem a voz um pouquinho estranha, assim. É estranho. Eles foram no programa da Fátima e foi bem estranho o que eles fizeram lá. Só que eu adoro essa música deles. Eu acho que a música gravada é com certeza muito melhor do que eles ao vivo. que é Farra, Pingue e Foguete, do Bruni Barreto. É óbvio que eu não podia deixar de colocar uma música do Divo. Meu Deus, que homem maravilhoso. Lula Santana, eu vi pela primeira vez ele pessoalmente, pessoalmente, né, ao vivo, no Planeta Atlântida e eu me apaixonei por ele, gente, sério. Porque ele é muito maravilhoso. E a música dele, que eu mais gosto, é Escreve Aí. Que eu volto é só você sorrir. Que eu volto é só fazer assim. Que eu volto... A próxima música, eu não sei se é nova, não sei se é velha, mas eu sei que eu gosto do ritmo, da letra, de dançar. O nome dela é Mel Nesse Trem, de Cleber e Cauã. Me diz aí, menina, o que é que você tem? Tem, 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 você tem Mel Nesse Trem. Me diz aí, menina, o que é que você tem? Tem, 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 você tem Mel Nesse Trem. A próxima música, eu acho ótima. Eu adoro a letra dela. Adoro. Eu acho muito engraçado que sertanejo tem disso, né. Além do ritmo ser maravilhoso, algumas letras se superam. E a próxima é Imagina com as Amigas, de Bruninha e Davi. Bom, gente, essa foi a minha playlist de sertanejo. Óbvio que essas não são as únicas músicas que eu gosto. Tentei selecionar algumas assim por cima das que eu mais tenho escutado. Mas eu amo sertanejo, qualquer um pra mim tá ótimo, eu estou feliz. Eu amo dançar, eu e o João somos muito pé de valsas, tá. Um dia eu quero ver se alguém consegue filmar escondido, eu e o João dançando, pra gente poder mostrar pra vocês. Porque a gente realmente dança muito bem, modéstia à parte, tá. E eu quero saber de ti, quais dos sertanejos aqui tu gosta, qual desses tu não gosta, quais são os sertanejos que tu mais gosta, que tu me indica. Então se vocês tiverem indicações, me mandem, porque eu com certeza vou adicionar na minha playlist. Como sempre, o nome de todas as músicas e o link pra playlist no Spotify. Vão estar aqui no box de informações, junto com o link pra todas as minhas redes sociais, pra vocês irem lá me acompanhar. Aproveita e já curte muito, 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 muito esse vídeo. Se inscreve aqui no canal. E era isso. Um beijo enorme. Até o próximo vídeo. E tchau. Olá, gurias e gurias, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, conforme vocês me pediram muito, eu vim trazer essa maquiagem para voltas-aulas e alguns penteados que vocês podem usar na voltas-aulas de vocês. Eu sei que muitas meninas estão indo pra escola mesmo, mas também sei que algumas meninas estão indo pra fac...